O nome de Bárbara Borges é um dos assuntos mais comentados do momento, tudo por causa de sua participação em A Fazenda 14 da Record, que vem dando o que falar. Mas antes de estrelar o elenco de A Fazenda, Babi, uma carinhosamente chamada pelos amigos, era dona de um invejável currículo na TV brasileira. Mas antes de te contar todos os detalhes sobre a vida e carreira de Bárbara Borges, já vai deixando aí o seu like. E se você é fã do trabalho de Babi, compartilha esse conteúdo em suas redes sociais. Vamos lá! Bárbara Borges tem ganhado bastante destaque ao enfrentar Deolande Bezerra, uma das favoritas a ganhar o prêmio do reality rural. A atriz e apresentadora está confinada em A Fazenda 14. A loira tem batido de frente com Deolande Bezerra, a peoa mais influente da atual edição. A carreira de Bárbara Borges A carreira de Bárbara Borges na televisão começou em 1995, quando se tornou Paquita de Xuxa. Chamada de Bubu pela apresentadora, ela seguiu até 1999 o programa e viajando com outras meninas em shows por todo o Brasil. Quando saiu da equipe, decidiu se dedicar à carreira de atriz. Estreou na peça A Lista, de Oswaldo Montenegro. Se formou na faculdade de artes cênicas em 2001 e participou da montagem da peça Hand Bang e Mark Heaven Hill, dirigida por Alexandre de Mello. Nessa mesma época, estereou na televisão em Porto dos Milagres, a novela da Globo. Bárbara era a sofrida Luísa. Com sucesso na trama das nove, integrou um dos mais icônicos elencos, na trama adolescente Malhação, em 2002. Taísa, sua personagem, fez tanto sucesso e ficou por duas temporadas na história. Depois, emendou Senhora do Destino, em que viveu Jennifer, uma jovem lésbica que se relacionava com a personagem de Mila Christie. Também atuou em diversas séries, como Sub Nova Direção e Carga Pesada, além das novelas Pé na Jaca e Duas Caras na Globo. A Record TV atuou em Bela Feia, Bala Cubaco, Bela Aventura e Jesus. Na emissora, Bárbara voltou a trabalhar com Xuxa, o repórter do programa Xuxa Meneghel, enquanto a produção ficou no ar e concorreu no Dancing Brasil, reality que a rainha dos baixinhos apresentou no canal. Vida Pessoal Bárbara foi casada com o administrador Pedro Delfino entre 2013 e 2020, e da relação nasceram seus dois filhos, Martin Bin, de 8 anos, e Tal Bin, de 6 anos. Em dois momentos, 2005 e 2009, destampou a capa da revista Playboy, Ensaios Nus. Bárbara também enfrentou e tornou público em 2019 um problema com excesso de álcool. Passei a observar os exageros e abusos que estavam vivendo, e que estavam trazendo muita angústia e sofrimento. E não consegui sair desse padrão. Esse ciclo de estar sempre sofrendo e voltar a fazer o que eu via que me trazia sofrimento, Então minha relação com o álcool foi se transformando dessa forma. Antes era só beber e ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que durante a maternidade eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento. Comecei a observar que tinha alguns abusos, afirmou Bárbara ao G-Show. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva ativando todas as notificações do sininho. Vamos ficando por aqui. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.